É isso aí, Headbangers! Reinaldo Secret of Steel na área! Mais uma vez aqui, com a terceira edição do Steel Underground Live! Hoje com a participação aqui do guitarra e vocal do Rúclos, o Adalto Xavier! Manda um salve aí, Adalto! Salve, galera! Tudo bom? Prazer enorme aí, Reinaldo! Estar aqui com o Tico aqui, fazer parte do programa. E vamos bater um papo legal aí do álbum novo, sobre isso que o Steel Underground está fazendo, sobre pandemia, sobre o que você quiser falar aí. Legal! Bom, já que estamos meio a essa pandemia, cara, como que foi para vocês lançar aí um álbum durante essa pandemia? Quando que começou o trabalho, o novo trabalho The End of Agony? Cara, na verdade, o álbum saiu em 2020, mas era para ter saído antes, na verdade, né? Então, assim, foi atrasando, porque a gente tem... Como também, cada um mora num lugar diferente, a banda é meio... Eu moro em Itapê, meu irmão na época estava morando em São Paulo, né? O Maxi Sumara e tal. Então, às vezes fica o processo de gravação, tudo, cada um grava e vai, não sei o que, é meio complicado, né? Mas o André já havia... E o meu irmão foi, que era batera, né? Ele foi morar no Canadá. Só que ele já tinha feito a gravação da batera toda, né? Então, a gente continuou trabalhando aqui e ele pegou a batera que ele tinha gravado e levou para lá para ele terminar de produzir a batera lá, né? Mandar para a gente. Então, ele ia terminar de produzir a batera lá, mandar para a gente, para a gente gravar as coisas aqui. E foi esse processo. Então, assim, foi... Como, assim, ele também se mudou para lá. Então, assim, começou uma correria nova para ele lá, do nada e tal. Então, o tempo dele ficou muito curto lá, né? Isso aí foi antes da pandemia, né? Desculpa. Antes da pandemia. Então, assim, teve que ter uma paciência, assim, dele se ajeitar por lá, tudo certinho e tal. Para daí sobrar um tempo para ele começar a mexer na batera e terminar de produzir a batera lá. E aí ele mandou para a gente, gravou as coisas aqui, foi gravando. E a gente conseguiu finalizar no comecinho de 2020 mesmo, tudo, né? Então, para lançar o álbum. Daí a gente falou, pô, cara, estamos esperando tanto já esse álbum. A gente até chegou a falar, pô, será que a gente espera mais agora passar essa pandemia aí para lá e lançar e tal? Porque é meio triste você lançar o material e não poder cair para a estrada, né? Você quer lançar... É, baguí, né? Quer lançar e sair e tocar as músicas novas e vender CD e vender o material e trocar ideia para o pessoal, né? Então é meio frustrante você lançar o bagulho e começar a vender só por internet, só por... Fica meio engessado, assim. Mas tá indo, cara. Eu falei, ah, não, vamos lançar, já tá aí mesmo, cara. Vamos divulgar, vamos... A hora que, pelo menos a hora que a gente sair para a estrada e tocar também, o pessoal já conhece melhor as músicas novas já, acho que vai ser legal também. Então a gente tá divulgando, cara, estamos divulgando bastante. Você é uma banda que sempre tocam ao vivo, deve estar fazendo uma falta tremenda aí, cara. Ah, cara, não tem... É deprimente, assim, cara, ficar muito tempo sem tocar e... A gente acaba... Ainda mais assim que eu te falei, né? A gente tava empolgado com as músicas novas, de sair, botar o set de lixo novo e sair e tocar, né? Então, meio frustrante, mas tá se adaptando, né, cara? A gente tá começando a participar de alguns festivais online, né? Participou da Roadkill, é... Oracle Metal Fest, que criou bandas da América Latina toda e tal, a gente participou também. Mas a gente tá tentando fazer algumas... Se movimentar na pandemia também, não tá parado, né? Eu tô compondo também, com umas músicas novas que eu tô escrevendo também. Então, tá todo mundo se movimentando, assim, e focando na divulgação do álbum, né? Então, fazendo... A gente colocou nas... Soltou agora, acho que nas... Digitais o álbum também, né? Então, quem quiser escutar no Deezer, no Spotify, também consegue escutar o álbum novo agora também. Tem algumas músicas, tá fazendo alguns lyric video, alguns clipes, algumas coisas soltando no YouTube, no nosso canal no YouTube também. Então, tamo trabalhando na divulgação do álbum agora. Legal que eu tô percebendo na cena underground, o pessoal tá produzindo, não tá se acomodando, né? E eu percebi também que vocês participaram de várias lives. O que você acha, assim, por enquanto essa é a ferramenta, a melhor ferramenta que temos? Eu acho que é, né, cara? Eu acho que é um caminho de você estar conversando, de você estar mantendo, de certa forma, o nome da banda em evidência também, né, cara? Você tá, assim, se movimentando. E é uma coisa que você gosta, né? Então, assim, sei lá, acho que tira um pouco dessa falta, assim, né? Isso é uma coisa que você, por mais que você vai ensaiar com a banda ali, gravar uma música meio que ao vivo, ensaiado, e depois soltar no festival com uma galera assistindo, né? Lógico que é a mesma coisa, a gente vai ter que tocar no palco com a galera, mas, assim, já ajuda, assim, né? Melhor de ficar parado, né? Melhor de que sumir, ficar parado e abandonar tudo, né? É verdade. Voltando a falar do álbum, eu lembro que no ano passado vocês tinham lançado um EP. O novo trabalho é como se fosse uma continuação do EP? Porque tem algumas músicas que foram, né, aproveitadas. Na verdade, esse EP foi um pré-lançamento mesmo. A gente faz isso, na verdade, desde o primeiro álbum que a gente fez, do Fest of Fire. A gente lançou um pré com duas músicas. É mais pra começar a divulgar e criar um barulho sobre o álbum novo, assim, né? Deixar a galera numa expectativa. Então, a gente lançou esse EP e a gente colocou quatro músicas que estão nesse álbum, mas a gente colocou também mais três bônus, assim, que são covers que a gente fez de outras bandas, né? Então, tem, acho que, do Black Sabbath, o Motorhead e do Headhunter DC, né? Então, é um material diferente, é um material bônus, tal, que a gente tá vendendo baratinho e tal, mas a gente vendeu bastante, até quando a gente lançou. Mas é mais, assim, pra não ficar parado, pra gerar uma divulgação e uma expectativa pro álbum, né? É um pré-lançamento mesmo do álbum. Qual o significado por trás do escritório do álbum? Entendi, eu pego. Ele puxou de uma música, cara, que a gente chama Agonia. Ela tá no álbum mesmo, né? É uma música que o nosso guitarra que fez, o Yuri. E essa letra, cara, ele tirou de um escritor, de um livro de um escritor lá, que agora eu não vou lhe recordar o nome aqui, porque eu já passo pra vocês. E essa letra é muito legal, assim, é uma poesia, cara. A música inteira é uma poesia que ele acabou musicando, a poesia transformou em música, né? E ela, e a frase, né, no final da frase é... As sete palmos abaixo da terra, o fim de toda agonia. Na verdade, a nossa vida inteira é correria, é correr atrás. Aí você vai meio que descansar mesmo, sim. Você vai ter uma paz e descansar mesmo nessa hora que você estiver morto, né? Então é mais desse o conceito do álbum ali, né? Você pega ali a capa, a toda ali, né? Como se você tivesse... Uma visão de quem estivesse enterrado ali, né? Estivesse no túmulo ali, deitado. Mas é mais ou menos isso que fala a temática do álbum quase toda, assim, né? De, meu, corre porque você vai descansar mesmo a hora que você estiver só morto mesmo. Aí acaba a agonia, acaba tudo. Aí você vai estar tranquilo. Verdade. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui ao pessoal que está participando da live. A Bárbara Richard de Opreto. E o Benito Júnior da Horda Harvac, lá de Goiás. Um grande abraço aí. Bem, agora vamos falar sobre a qualidade aí sonora, né? Desde o primeiro álbum, eu percebo, o fans também, que o Rupert, não menosprezando as outras bandas nacionais, a gente vê que vocês têm um cuidado fenomenal, é extraordinário com a parte da qualidade. Cara, assim, um álbum sendo pinçado, masterizado no Brasil, como vocês conseguiram lançar um álbum, assim, pra produção desse novo trabalho aqui no Brasil? Cara, eu te falo que, assim, principalmente desse último álbum, assim, cara, tem que dar os méritos aí ao Fernando Roma, que é um brother nosso aí, cara. Ele trabalha, até indicar ele pra quem quiser também, tiver banda, tudo aí, cara. O cara faz um trabalho excepcional, assim, ele é muito bom, cara. Então a gente, esse álbum a gente gravou, então a bateria, meu irmão tinha gravado já, mandou separado. As guitarras e baixo, acabei gravando na minha casa, tal. E vocal e estúdio também. E aí a gente mandou tudo pra ele, meio que cru, assim. Mano, e ele fez o reampo das guitarras, tal, gravou, produziu. Meu, ele tirou esse mérito aí da produção, mesmo sonora, é toda dele, cara. O Fernando é um cara dez de trabalhar, mano, um cara com muita paciência, sabe? Mano, puta, não gostei, não tá legal, altera isso aqui e tal, o cara vai, muda e tal. Mano, o cara é foda, assim. E é isso, cara, o mérito aí do Fernando Roma aí pra produção desse álbum aí, que ficou fantástico, velho. Na nossa opinião, né? A gente ficou muito satisfeito, assim, com o trabalho dele, cara. Ficou excelente. Esse produtor é da área de vocês mesmo? É, cara. Money in Serkiga, aqui pertinho da nossa cidade, aqui. E depois, sei lá, não sei se você acha algum contato dele até pra passar. Mas é só procurar no Facebook, ou... Acho que na página, também no YouTube, ele tem o canal dele, acho que é Fernando Roma também. Aí é só procurar pro Fernando Roma se vai achar. Ele, com certeza, nas redes sociais aí. O cara é muito bom. Legal. Tem umas perguntinhas aqui, Adalto. A Bárbara Richard, ela pergunta aqui sobre a divulgação, as lives, né? Entrevista, se estão ajudando para a visibilidade dos trabalhos da banda. Acho que meio que você já respondeu, né? É, não. Mas se você quer responder mais alguma coisa, acrescentar. Ajuda sim, cara. Ajuda porque a gente percebe, assim, que... Tanto que quando tá rolando uma live alguma coisa, o pessoal já marca automaticamente no Instagram, marca, tira foto da TV, nos festivais que a gente participou ao vivo, né? Muita gente tirou foto na casa assistindo a nossa participação na TV e mandou na página do Facebook ou no Instagram e tal. Então você vê que tem essa resposta legal, assim, né? Muita gente comentou também, mandou mensagem. Pô, foi legal, foi muito bom, não sei o quê. Então, com certeza, tá ajudando muito, assim, a se manter vivo ali, né, cara? Ativa, a banda ativa. Legal. Tem outra perguntinha aqui. É sobre o Nau Santos. Acho que você deve conhecer ele. Conheci ele mil anos. Se não acabar a pandemia logo, o Adalto tá lascado, tá inchado. Se encharam o pé já era. Ô, Nau. Pegou pesado, hein? Mas, cara, vou te falar que é duro. E, assim, eu fui começar... Essa pandemia começou numa época que eu não cozinhava nada, cara. Eu odiava cozinhar. Eu comia só coisa industrializada, lasanha e liojo, salsicha só. E aí eu comecei a meio que me interessar por fazer uns rambos e tal. Começou a dar certo, o bagulho ficou bom. E aí começou a pandemia, cara. Então, tipo, eu tô comendo pra caralho e bebendo pra cacete e tá foda. Tem que acabar logo. Tem que acabar logo essa pandemia mesmo aí. Sei lá, cara. Tem que acabar. Da academia, porra, alguma coisa. Você vai ter perdido. O Nau fala isso, mas ele vive chapando também. Mesmo no trabalho, ele fica chapando. Pra ele não existe pandemia. É normal isso. O Nau, vixi. Chegar no Nau tem que ter umas quatro anos de pandemia ainda pra chegar no tamanho do Nau. Voltando a falar do álbum, Adalto. Foi você mesmo que foi o responsável pela arte gráfica? Foi. Toda a parte da capa e da diagramação do álbum eu mesmo fiz, né? Aliás, quase todos... A única capa que eu não fiz, acho, da banda foi a do álbum anterior. O bandano de Roundt up por causa do Nick Hate. Que a gente tava com uma ideia, assim, de trabalhar numa capa e, assim, queria pôr, né? Um padre pra uma igreja pegando fogo, pra uma buta. E eu tentei reproduzir de alguma forma. Isso foi uma bosta do caramba. Não tava saindo. Falei, mano, vamos pagar pra um desenhista mesmo. O cara faz ali na mão ali e sai a ideia que a gente quer, né? E deu um resultado que deu. Foi ótimo, cara. E essa aí acabou eu mesmo fazendo, assim. Mas a maioria dos materiais da banda, assim, dos materiais da banda, tanto site, tipo, as redes sociais, aí... Todo o material, todas as demas, as CDs, tudo, o capa do brininho, tudo que eu fiz. Você toma algum cuidado, assim, quando você vai criar, pensando em plataformas, assim, tipo, YouTube, Spotify, Sprint? Ah, cara, hoje em dia tem que pensar em tudo isso, né, cara? Não tem, assim... Faz parte já, né? Acho que se você estiver fora de alguma dessas plataformas, aí você tá, tipo... Tá deixando de alcançar um nicho de pessoas, né? O metal já é tão limitado, né? Já tem tanta pouca gente que gosta de metal extremo, assim, já é uma... Se você for limitar na forma do seu som chegar nas pessoas ainda, aí você tá mais excluído ainda, aí você tá perdido, né? Então a gente tenta... Eu quero... Uma coisa que a gente quer fazer, eu queria lançar uma suta cassete, pegar as demos todas da banda, fazer um... Um box com todas as demos, um cassete e tal, fazer alguns modelos diferentes também, algumas coisas... Mas não dá pra fugir das plataformas digitais, não, cara. Tem que estar em todos os canais aí, com certeza. Mas tem algum conceito ali por trás da arte de capa do novo trabalho? É, o conceito da capa, na verdade, é mais ou menos a letra da agonia ali, né? Ela fala mesmo da morte, né? O conceito ali... Todo o álbum, ele é meio melancólico, assim, tá? Se você ver as letras ali e tal, ela critica muito... Assim, a fase que a humanidade tá passando, que a gente tá passando, assim, muita coisa acontecendo que parece que traz o passado, um passado muito angustiante, assim, à tona, assim, né, cara? A gente começou o ano com uma sensação de guerra, né? Aí vem pandemia, aí parece que tá todo mundo à flor da pele, assim, parece que o mundo tá pra explodir, né, cara? Você vê os Estados Unidos treta com a Rússia e ficou um pouco com a China, passando em frente com a China e tal, você fala, mano, como vai ser uma guerra nessa merda, a gente vai se fuder? Então, fala um pouco dessa... o ser humano sendo uma merda de animal e, assim... Fala um pouco dessa angústia da vida toda, né? A gente passa pela vida e aí a morte seria o fim da angústia, né? Seria a paz ali, tranquila ali, né? Aproveitando que você falou um pouquinho sobre as letras, nesse trabalho tem duas músicas cantadas em português, né? Falsa desílusão. Isso, a agonia, né, que já tinha sido lançada no EP e a inédita falsas ilusões. O que você pode falar sobre a letra de falsas ilusões? Cara, essa letra é uma letra do Yuri, né, do nosso guitarra, e ela fala um pouco da... Acho que é muito dessa falsidade das redes sociais mesmo, né? Porque as pessoas tentam se mostrar nas redes sociais e é uma... Que elas não são, né, muitas vezes ali, né, cara? É ostentação pra caramba, é um monte de coisa... Às vezes uma felicidade que parece ser que tá bem o tempo todo, que você tá feliz o tempo todo, que você tá... Né? E a gente sabe que a vida não é assim pra ninguém, ninguém consegue estar feliz o tempo todo. Todo mundo tem suas encrencas passando e tudo e tal, né? A letra fala um pouco disso, assim, das pessoas que tentam se mostrar mais do que elas são e se tornam uma coisa falsa, né? Se tornam uma coisa falsa com ela mesma, na verdade, né? Porque, por resto, não tá cadendo e andando pra ela, mas... Ela acaba sendo falsa com ela mesma, às vezes, né? Com o que ela deseja, com o que ela gosta, com as coisas que ela faz pra tentar se mostrar uma coisa diferente, né? Mais ou menos disso que fala, né? Vocês já pensaram em gravar um álbum totalmente gravado em português? Já pensamos, sim, fazer até, de repente, conceituar alguma coisa, mas a gente tem a ideia de fazer em breve, lançar uma coletânea mesmo, só com as músicas em português que a gente tem, de todos os álbuns. Então, pegar todas as músicas em português e colocar mais umas três, quatro músicas novas em português e lançar uma coletânea com as músicas em português, né? Então, isso aí a gente pretende fazer em breve, aí, que sabe por ano que vem já, né? A gente já tem umas músicas novas, então, de repente, rola por ano que vem isso aí. Ah, seria legal. Bom, a última vez que eu ouvi o Vulter ao vivo foi aqui em São Paulo, no evento da Storm, quando vocês tocaram com o Carnage e com a banda Pestilense, cara. O que você pode falar dessa apresentação? Ah, cara, foi maravilhoso pra gente, cara. Primeiro que, assim, muito fã de Pestilense, assim, uma banda que escutei, escutei desde quando eu comecei a curtir a Fnet, né? Lá atrás, lá. E o Carnation, também, o Carnation, né? Foi uma puta banda foda pra caramba. Então, assim, o convite foi maravilhoso, cara. Fiquei feliz da vida quando surgiu e, cara, no dia do show tinha uma galera com peso lá, cara. E tava até meio assim, falei, puta, mano, a gente ia ser a primeira banda, falei, capaz de a gente tocar lá, não tem ninguém lá pra assistir, meia dúzia e... Eu lembro, entrou muita gente. O pessoal ia chegar, de repente, só pra ver mesmo a banda principal e tal, né? Mas, no fim, tava lotado, cara. A hora que a gente tocou lá, tinha bastante gente, cara. Tava cheia casa já e foi excelente, cara. Estrutura toda boa pra caramba, né? Muito bom. Nesse show aí, Adalto, um Benjer colou do meu lado e pensou que vocês eram a banda da Bélgica tocando. Eu entendi, porque ele elogiou, né? Ele falou, meu, brasileiro? Eu falei, é, cara. Ele era boliviano, né? Tava visitando a cidade. Eu falei, poxa, mano, metal brasileiro é foda, só que não tem o devido apoio como deveria. E a gente rolou uma ideia sobre isso aí. E eu gostaria até de perguntar, né? Tipo, vocês têm 25 anos de banda. Como que foi, cara, levar, né, a banda praticamente nas costas aí de vocês durante esses 25 anos, tocando no estilo que tem stop e underground aí? É, cara. É, mas o que eu te falei até, a gente começou a bater no papo antes lá, mas... Eu falo assim, a banda nunca foi um fardo pra gente, né? É o que eu falo assim, ela é uma salvação pra gente, né? É, fardo é se acordar 8 horas da manhã, todo dia trabalhar, né, de segunda a sexta, batendo, ralando ali com o cliente na cabeça, cobrando, cobrando todo dia e tal. Então, assim, a banda pra mim sempre foi ali, cara, o Porto Seguro, sempre foi um lance ali de, mano, de escape mesmo ali, cara. Então, meu, pô, pegar, vai ter show, cair pra estrada, tá, encontrar os caras, isso aí tocar pra mim é a melhor parte da minha vida, assim, entendeu? Então, com certeza, assim, o fardo maior da vida é dia de semana mesmo, uma relação, um trabalho, até no sarco da pôr. Mas é o que sustenta, né? Infelizmente, você tem que pagar as contas, tem que viver, tem tudo. Então, assim, e financeiramente, ao mesmo tempo, né, que a gente também nunca criou essa expectativa muito grande de viver da banda. A gente meio que, quando montou, já tinha uma noção de que, tipo, mano, é muito difícil viver de death metal no Brasil, assim, então, tinha que cada um sabia que já tinha que correr pros lados, né? Cada um foi fazer uma faculdade, cada um foi estudar, foi atrás de um trampo, se virar. Então, a gente nunca deixou esse fardo da responsabilidade financeira, vindo da banda, digamos assim. Então, por isso que pra gente a banda sempre foi a parte boa, assim, né? Então, sempre é um prazer estar tocando, compondo, ensaiando, assim, pra gente, a gente se diverte muito com isso, e se a melhor parte da nossa vida, com certeza é essa mesmo, né? Então, se eu pudesse, com certeza, se pudesse certo, a gente sonha, nunca deixou de sonhar, né? De repente, consegue, meu, um contrato com uma gravadora grinha, ou uma coisa maior que possibilite a gente cair pra estrada e poder viver da banda, puta, seria uma realização do sonho de vida, sem dúvida, assim, né? Mas a gente tem o pé no chão, né? É bem o pé no chão pra caramba, então a gente vai fazendo da forma que a gente pode, né? Ninguém na banda tem muita grana, a galera tudo se fode pra caramba, né? Trabalho normal e tal, então, assim, a gente não tem muito dinheiro pra investir na banda, então a gente vai fazendo aos poucos as coisas, meu, gravando CD, vai não sei o quê, aí junta uma grana durante um tempo pra conseguir gravar um clipe, aí vai guardando dinheirinho pra fazer, mas não sei o quê, então, assim, a gente vai aos poucos, assim, né? Devagar e sempre a gente tá indo aí. Legal, cara, eu gostaria até de parabenizar e dar os parabéns a todos os headbanders do interior, porque aqui na capital, né, embora a gente tenha a maioria dos eventos aqui por perto, a galera do interior sempre foi uma galera unida, e a gente vê isso nos shows aqui da capital. E como que é aí, vocês que cresceram aí, tendo as dificuldades, né? A gente sabe que não são poucas, crescer no interior curtindo metal, cara? Sempre, tipo, vocês tiveram que recorrer à capital, ou vocês têm uma união mesmo aí, que vocês se viram por aí? É, cara, não, assim, na minha cidade, cara, quando a gente começou, começou, quando eu montei a banda na cidade, assim, cara, a cidade era muito forte de hardcore e HC, assim, tinha um movimento HC forte, e de metal era muito, cara, não tinha nada, assim, cara, era, pô, tanto que os primeiros shows da banda, assim, era só a galera de hardcore que ia, assim, a gente tocava com a gente, os primeiros cartazes que tem da banda é a gente, mas três bandas de hardcore, uma de punk rock, não sei o que, junto, né? Não tinha banda de metal, assim, na cidade, na época, assim, cara. E... Então foi uma coisa, assim, era difícil, mas ao mesmo tempo, cara, era uma coisa que a gente sempre teve a cabeça muito aberta, por começar nesse meio, então, assim, todo mundo se apoiou. E a gente é amigo até hoje de todo mundo, então, se tem um show de punk, vai todo mundo que curte metal, todo mundo que curte heavy metal, que curte death metal, que curte metal extremo, acaba indo. Se tem um show de metal, os caras que curtem punk, HC, acabam indo também. Então a gente tem que fazer, né, pra somar um público mínimo ali, que dê, sei lá, cara, 50, 60, 70 pessoas no rolê, você tem que ter de tudo junto ali, cara. Se for esperar só a galera que curte só o death metal pra ir ali, mano, tem 10 caras na cidade, 15 caras que curtem. Então é isso, a gente aprendeu a lidar, né, a conviver com todos os estilos diferentes, então tem essa abertura, assim, a gente nunca... Tanto que, assim, quando eu fui morar em Campinas, estudar, acho que em 2000, em Campinas, lá, já era outra realidade da minha, assim, você via que, assim, eu tinha as panelas todas separadas já, assim, então, mano, era garela metal, tinha os caras de black metal no campo, galera que eu tinha metal extremo, death metal no outro, heavy metal no outro, punk, era tudo separado, tipo, não tinha, né, essa mistura toda, né. Então, achei, no começo, achei algo muito estranho, depois fui entendendo mais ou menos, tal. Mas é bem diferente, cara, e, assim, eu acho que foi muito bom pra mim, cara, assim, pra quem tá no interior, acho que é muito legal ter essa mente aberta aí pra... E, assim, eu gosto de tudo mesmo, cara, escuto desde rock'n'roll clássico, até, mano, pro tal death metal, splatter, gore, então, assim, não tenho preconceito, assim, com... Tirando, sei lá, punk, pagode, sertanejo, que eu não consigo ouvir, né, de jeito nenhum, assim, esses estilos muito safados, mas de resto, assim, cara, escuto de muita coisa, assim, não tenho preconceito, nada, com estilos musicais, assim, né. E eu acho que isso agrega, de certa forma, cara, faz você criar mais amizades, criar, gerar mais oportunidades, você conhece mais gente de lugares diferentes, de segmentos diferentes, e é network, né, então você vai conhecendo mais gente, de vários estilos diferentes, e tal, que vão surgindo mais oportunidades, mas... E eu acho que pra gente sempre foi bom, assim, esse lado bom do interior, né, o lado ruim é que, assim, cara, aparelhar, a gente ia comprar material de CD e tal, você nunca tinha nada, cara, você ia nas lojas do interior, comprava, tipo, a única coisa que tinha de rock era Flex Saba, um Iron Maiden, assim, olha lá, assim, né, então, não achava mais nada, assim, então, se quisesse escutar alguma coisa mais, tipo, a gente curte metal extremo e tal, tinha que juntar uma grana, ou ir pra galeria em São Paulo, ou pra Sorocaba, né, porque já tinha a Razamanás, né, Sorocaba, lá, que já é uma cidade bem maior, né, aqui em Itapê, que ali já tinha um movimento, já de metal extremo, já mais forte, bem mais forte ali, né, na época do garagem e tal, com o mundo do Zoltar, com o pessoal do Zoltar e tudo lá, então, é, a gente acabava juntando uma grana e ia pra comprar material em Sorocaba, né, aí cada um comprava um material diferente e gravava em fita cassete, que aí prestava o outro e acabava gravando em fita cassete, né, mas, é, então, era difícil pra esse lado de adquirir instrumento, adquirir material de banda, essa parte toda era mais difícil, mas tinha esse lado positivo, que eu acho, assim, que era deixar a mente mais aberta, em geral, pra galera, assim, conviver com todos os estilos, com um monte de coisa, assim, né, tipo, pontos positivos e negativos aí. Legal. Aproveitando aí que você falou de outros estilos, escutando o som do Walter, a gente não consegue lembrar de nenhuma outra banda, vocês são uma banda bem original, e a gente vê que tem outras influências além do heavy metal, além do death metal, da onde surgem essas influências, que a banda, apesar de ser um death metal nervoso, a gente tem ali a melodia. Tem, cara, acho que é mais ou menos isso que eu te falei mesmo, assim, cara, de ter crescido nesse ambiente, como é que fala, várias bandas, vários estilos juntos, né, e eu sempre gostei de metal tradicional, assim, cara, pô, eu adoro o Running Wild, assim, sou fanático por Running Wild e tal, acho que influenciou muito, assim, e gosto muito de Ratos de Porão, pra caramba, das bandas prediletas também, então isso com certeza influenciou escrever as músicas em português, então você junta tudo, você fala, mas o que tem a ver o Running Wild com Ratos de Porão? Não tem nada a ver, mas você junta e sai um boom flúor, de repente, a gente não pode influenciar, né. E cada um da banda também ali, os outros integrantes da banda também tem uma mente meio parecida também com a minha, então, assim, escutam várias coisas diferentes, não tem ninguém muito, não, só escuto death metal brutal, só mais nada, né, então, assim, eu acho que é natural, assim, cara, a gente também nunca forçou nada, assim, na hora de compor, nada, né, então, a gente faz as músicas que a gente gosta, tal, o jeito que a gente gosta, então, acaba saindo aquela mesma coisa, tem gente que, de repente, pode achar até que os caras é meio aquela mesma coisa sempre, ali e tal, não é, mas, assim, é algo que a gente gosta de escutar, cara, é algo, eu não fico na hora de compor me preocupando, agora eu tenho que fazer algo diferente que eu nunca fiz, ou eu tenho que fazer, misturar isso com aquilo, tipo, eu acho que, eu não gosto dessa racionalização da composição, sabe, eu acho que a arte, ela é mais instinto do que razão, a arte, né, então, assim, eu gosto de compor muito, assim, estou sentado com o violão no sofá, tomando uma breja, e daqui a pouco sai um riff lá, putz, isso aqui ficou legal, hein, cara, aí começa a mexer, começa a sair outro riff, encaixa, e aí, às vezes, acaba saindo uma música inteira, ali, meia hora, ali, no sofá, ali, acaba saindo uma música inteira, né, mas é uma coisa, assim, sem regra, sem racionalizar muito, assim, né. Legal, aproveitar, mandar um abraço para o Alexandre Marduk, ele que entrou agora, na live, dando boa tarde a todos, tem um comentário aqui do Nau, que eu concordo com ele, cara, ele fala aqui que é suspeito falar de vocês, só que ele fala aqui que, porque o Vulte, para ele, é uma das melhores bandas do Brasil, eu concordo, e se eles tivessem 100% focado só com a banda, já estariam grandes lá fora, eu concordo com ele, porque o Vulte, é uma banda diferenciada, como eu disse no começo, não menosprezando as outras bandas, mas vocês não copiam onda, vocês sempre mantiveram a tradução de F-Metal, só que um álbum é melhor que o outro, cara. Tipo, você não acha, assim, que vocês mereciam muito mais reconhecimento, não só aqui, como lá fora, já? Então, cara, eu concordo com o que o Nal falou também, assim, se a gente pudesse estar focado 100% na banda, eu acho que a gente talvez já estivesse lá fora, talvez a gente tivesse conseguido já, né, então assim, só que nossas vidas, meio tipo, o Yuri tem filho, o Max tem filho já, tal, a vida normal começou a focar numa forma ali que, tipo, a gente já não consegue abandonar tudo, a gente não tem condição, né, cara, que tem uns pais pra bancar tudo e falar, ah, mano, fica aí, sai com a banda aí, deixa que eu, uma retaguarda, assim, a gente não tem uma retaguarda financeira, né, cara, então, a gente nunca teve essa oportunidade, assim, a gente toda vida teve que trabalhar a vida inteira e tentar focar ali no final de semana, noite, então, assim, eu falo que eu tenho jornada dupla, assim, cara, porque eu trabalho todo dia, normal, né, das 8h às 6h, 8h às 7h, às vezes até mais tarde, mas, assim, eu toda noite, cara, toda noite eu sento o violão e tô compondo, tô escrevendo, tô fazendo coisa, então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de compor, escrever, então, cara, acho que eu tenho mais de 250 músicas, assim, escritas e tal, não só do Vulture só, né, tem outros projetos também, tem Brooklyn Don't, tem outras coisas que eu gosto de compor também, mas, eu, a música é um segundo trabalho, assim, se fosse contar horas trabalhadas no meu dia normal, que eu me dedico pra banda, assim, nossa, é ralado a vida inteira mesmo demais, assim, cara, porque é final de semana, quer dizer, enquanto tá todo mundo na piscina se divertir, ou no churrasco, alguma coisa, muitas vezes você tá trancado num quartinho lá, escrevendo e gravando e compondo, né, então é um lance de dedicação mesmo, assim, que necessita de tempo, né, então é uma jornada dupla mesmo, cara, você trabalha a semana inteira e trabalha a noite com a banda, trabalha a final de semana com a banda, mas é uma coisa que eu gosto, assim, então também não me vejo, eu não faço por obrigação, assim, né, eu faço porque eu gosto mesmo, então, assim, ao mesmo tempo que é uma dedicação, um tempo que você tem que abrir mão, assim, de outras coisas pra se dedicar a isso, ao mesmo tempo é um prazer pra mim, eu gosto muito de escrever, compor, de ver uma música pronta, sabe, quando você termina de escrever, já quer gravar, daí eu vou lá, sento e gravo, tal, e quero ver ela pronta, tudo, como é que ficou, o resultado, então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, então, não é um fardo jamais, assim. Legal, vocês gravaram um videoclipe, né, de apoio ao novo trabalho, aonde foi gravado esse videoclipe aí, quem foi responsável aí pela gravação, produção, ficou muito foda, cara. Ficou bom pra caramba, né, cara, cara, a gente gravou, foi um lugar, cara, que o Yuri achou lá no Morro do Alto, cara, onde ele mora mesmo, nesse bairro que eu falei que é um pouco afastado de Itapetininga, Itapetininga mesmo é um pouquinho afastado, e aí lá, cara, é um, tem um, tem um, tem um depósito lá, ele vende, é, antiguidades, peças antigas, e, tudo que você imaginar, cara, carro antigo, tudo e tal, e, mano, ele foi lá, ele falou, cara, você não acredita, tem um cara que tem um avião aqui no Morro do Alto, aqui, cara, parado aqui, uma carcaça de avião, e tal, muito legal, aí, eu falei, mano, ele falou, cara, acho que dá pra gente gravar um clipe lá, fazer alguma coisa, a gente foi lá visitar, eu falei, mano, vamos fazer um clipe aí, cara, vamos correr, porque é, puta, muito bom, cara, muito bom mesmo, cara, e aí, cara, a gente deu sorte, o Fabião, tem um brother lá, do Silocava, dele, que trabalha com produção, filmagem, tudo e tal, que eu, puta, cara, esqueci o nome dele agora, mas eu vou te passar, se você divulgar o nome dele também, cara, e ele é muito bom, cara, e aí, cara, ele topou, a gente marcou um dia, tal, ele veio com a câmera, veio com todo o equipamento, a gente foi lá pra, esse lugar lá, pertinho aqui, né, cara, com o outro mundo, e filmou, e assim, o cara com drone, tudo certinho, o cara, puta, fez um tempo fantástico, cara, sacanagem ter esquecido o nome dele agora, mano. Cara, quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, meu, eles devem ter gravado isso lá na gringa, cara, porque tá muito profissional, cara, muito. Não, ele é excelente, cara, ele é muito foda mesmo, cara, é de abaixo aqui já, pro seu nome dele, mano. E o que ficou legal também, chamou a atenção no clipe, que vocês estão tocando como se fosse ao vivo mesmo, vocês estão se acabando ali. Ah, cara, tem que ser, né, cara, você vai, pra mim, o clipe é Theo, cara, Theo o nome dele, cara, e acho que ele tem um produtor ali em Sorocaba também, mas se procurarem, cara, é T-H-E-O, procurar também no Facebook, lá tem também, cara, acha ele lá que, mano, o trabalho do cara é excepcional também, ficou muito profissional, cara, o drone e tudo e tal, a gente achou, ficou muito legal também o resultado do flip, cara, e o lugar ajuda, né, cara, o lugar também, puta, aviãozão, os carros antigos, tudo parado, assim, fico muito legal, cara, e assim, mano, custo-benefício, quando esse cara pensa, eu falo, nossa, esse cara gastou uma puta fortuna, mano, foi muito baixo, assim, cara, o cara meio que fez pra dar uma força também e tal, e, então, o cara fez um preço camarada pra gente, e o lugar, o cara do lugar também não cobrou nada pra gente gravar nesse lugar e tal, então, saiu muito barato o flip, assim, cara, e o resultado ficou excelente, né. Legal, agora vamos falar sobre cena underground, né, antes da pandemia aí, muitos bares, pelo menos aqui em São Paulo, não sei na sua região, fecharam as portas por falta de apoio, né, aí, vem aquela questão, né, vários eventos repetitivos, tem banda que toca todo final de semana, a galera meio que, ah, não vou sair de casa, porque aquela banda vai tocar daqui duas semanas de novo, e também tem aquele lado, né, que, o pessoal tá meio sem dinheiro, pra manter um bar underground, né, às vezes quer rolar outro tipo de música, o pessoal já quer queimar o bar, assim, você acha que depois dessa pandemia, você acha que, sei lá, o público vai abrir, né, a mente, assim, e começar a apoiar, porque o pessoal tá aí na internet, pô, queria tá num show, queria tá num show, mas a gente sabe, não é, não é bem assim como a gente, né, a gente, você acha que vai mudar alguma coisa aí, cara? Eu acho que não, cara, eu acho assim, tipo, lógico, dá tudo muito trancado, os primeiros, talvez, né, que voltarem, a galera vai sair, vai, né, talvez lote as primeiras, mas, sei lá, daqui um mês, rolando o festival, já vai voltar, acho que o livro que tava ali, né, eu acho que, não sei, cara, as pessoas pararem de se interessar, assim, por show, porque assim, a parte mais legal do show em si, às vezes, cara, nem é só a banda, tudo e tal, né, eu gosto muito de, cara, eu adoro, eu vou em muito festival, que eu não toco, né, que não é da banda, tal, todo festival que tem na cidade, em região, ou na cidade, meu, o que eu falei, pode ser de punk, de hardcore, não, qualquer coisa que tiver tendo underground, aqui na cidade, eu vou, cara, eu gosto de estar lá, porque eu gosto de encontrar os amigos, tomar uma breja, e trocar ideia, tipo, é todo esse ritual, né, cara, você tá ali no evento, encontrando a galera, trocando ideia, tudo e tal, eu gosto muito disso, né, cara, então, assim, eu não entendo, cara, pessoas que, às vezes, vem banda, eu organizo festival em Itapê, também, muitos anos, assim, né, cara, eu acho que, eu não tenho mais de 30 festivais já, não só aqui, como alguns em Campinas também, em Sorocaba, mas, aí, de repente, você tá trazendo uma banda que você sabe que o cara gosta, e o cara não vem, mano, e você fala, porra, velho, do lado, o cara tá, banda que o cara gosta tocando no quintal da casa dele, o cara não vem, mano, você fala, pô, que merda, cara, e, assim, a única coisa que eu penso é que eu falo, mano, esse cara não curte, velho, a única coisa que vem na cabeça é que eu falo, mano, esse cara não curte, velho, ou não curte o rolê, ou não curte, não sei, porque eu não vejo outro motivo, assim, lógico, tirando a questão financeira, assim, que isso aí, com certeza, né, mano, com a pandemia, deixou muita gente desempregada, muita gente quebrada, que aí não tem como mesmo, né, cara, isso aí com certeza vai também atrapalhar muito, então, assim, mas tirando essa questão financeira, porque ainda mais que show underground, geralmente é barato, cara, cinco a entrada, dez pila a entrada, né, mas você vê que a galera não vem, né, você vê que até gente que tem grana, assim, não vai, o cara, sei lá, prefere ir num barzinho, tomar uma breja, sei lá, curtir um pop rock, violão, não vai num, não entra no metal, num evento underground, assim, eu não sei porque acontece isso mesmo, cara, não consegue ver na minha cabeça, sei lá, os caras não gostam mesmo do rolê, velho, não sei. É, porque antigamente, no nosso tempo aí, a gente deve ter mais basicamente a minha idade, a gente ficava na rua, né, cara, acabava o transporte público, e hoje, assim, tem Uber, cara, tem um monte de transporte aí, cara, não tem desculpa, o cara pode chapar o corpo, no rolê, baixa o aplicativo lá, chama o carro, deixa o cara em casa, com toda a segurança, mesmo assim, o cara fica em casa, não dá pra entender. É, eu, cara, que nem o Solô, tenho muito mais oportunidade hoje em dia, né, cara, do cara se locomover, do cara aí, mas eu acho que assim, tem essa questão financeira aí, que tá realmente, acho que atrapalhando bem aí, uma grande parte que gosta de rolê, que gosta de estar no rolê, às vezes não consegue, e tem muitos que não vão mesmo por preguiça mesmo, o cara prefere, acho que botar um vídeo ao vivo de uma banda no Vakim lá no YouTube, lá na casa dele e ficar por lá mesmo, não sei, cara, mas é o que eu falei, é de cada um, né, ninguém é obrigado aí, sei lá, cada um faz o que quer, né, eu, 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 eu gosto muito, cara, eu gosto muito de socializar, de trocar ideia, de encontrar os camaradas, de tomar uma breja, não sabem o que estão perdendo, né, eu, eu, eu gosto muito desse rolê, então assim, eu, então, mas eu acho que assim, né, ninguém é igual, ninguém é obrigado a fazer nada, né, vai quem quer, quem não quer, não vai, foda-se também, né, ninguém tem que ser obrigado a nada. O legal de ir no evento, né, nem muito pela banda, é mais pelas amizades, né, a gente trocar uma ideia, com pessoas assim, curtem a mesma coisa, e a gente também leva a história pra casa, né, cara, você tem alguma história assim, não só do, com o Vultor, mais de algum rolê que você foi aí, ou aqui em São Paulo, tipo, você fala, meu, foi muito engraçado, cara, pra contar pra gente aí. Cara, já teve perrengues assim, vários perrengues, em São Paulo, inclusive de, tipo, de acabar show, e não ter mais metrô, tal, e fazer uns rolês totalmente, não ter pra onde ir, tal, e ficar com os caras numa praça, amanhecer com os caras numa praça, qualquer, trocando ideia, tal, deitar até no banco da praça, mesmo por um tempo, tirar um descanso, e ir embora depois, Sorocaba tinha muito disso, cara, morrer de raiva, cara, que, tinha um evento no garagem, direto, no Sorocaba, era no desoltar que eu organizava, cara, e os eventos acabavam, assim, cedo, assim, umas três da manhã acabavam, assim, os eventos, né, e o primeiro ônibus pra minha cidade era às sete da manhã, cara, então era, puta, puta, acabava o evento, tal, mano, puta, ficava enrolando ali na frente do, do evento ali, mas, tipo, era sempre o último a ir embora, assim, porque a galera ia dispersando, né, fica ali, acabou o show, fica uma meia hora na frente ali, trocando uma ideia ainda ali, tal, mas que daqui a pouco, começa tudo indo embora, tal, puta, vou pra rodoviária lá, aí chegava, eu vou confiar, e não podia nem deitar no chão, nada, porque tinha os guardinhas malditos nessa rodoviária, não deixava nem deitar no chão, nada, tinha que ficar sentadinho mesmo no banco ali, cara, dormindo sentada, é uma desgraça, cara, agora a vida tá mais fácil um pouco pra mim, tal, não tenho carro, então vai, sai, acabou o show, volta, mais sossegado um pouco, né, passei por muito perigo. Comentário aqui do, desculpa, tem um comentário aqui do Nau, a mentalidade brasileira é fraca, pagam caro para show de banda gringa, e não querem pagar 15, 20 reais, realmente é verdade, cara, aproveitando aqui, a mensagem do Nau, vocês estão lançando material físico, CD, você acredita também na venda ainda do CD? Você acha que tem uma galera assim que quer ter, embora, né, tem streaming, tem Spotify, tem YouTube, quer ter o material físico ainda? Ah, eu acredito sim, velho, principalmente pela galera que acompanha a banda já há um tempo, tal, e percebo que tem muita gente que coleciona até o material da banda, tudo assim, os caras tem tudo, desde as demos, até os cpzinhos, tem, então eu acho que tem uma boa galera, ainda que gosta de ter o material físico, gosta de ler as letras, né, ver as fotos, ver quem produziu, ver todas as informações em cart ali, né, eu acho que, eu acho que vale a pena ainda, a gente já chegou a pensar nisso, mô, será que vale a pena lançar, ou é assim, eu falei, não, vamos lançar, cara, que isso, cara, eu sou ainda, eu gosto muito de CD também, todo show que eu vou, tal, de uma banda, tal, eu acabo comprando, eu compro CD da banda também, e tal, eu gosto de ter o CD também, e eu gosto, quanto tiver, rolando o CD, a gente vai lançar CD ainda, cara, só se pararam de produzir de vez mesmo, mas quando tiver produzindo, vamos lançar CD do Cultura aí. Quantas cópias tá saindo do novo trabalho? Tá saindo pela gravadora Mutilation, né? Saiu pela Mutilation, acho que a primeira prensagem foi de 500 cópias agora, mas a gente, esgotando essa aí, a gente vai ver se vai lançar algum, ou, talvez em cassete, ou vinil, ou digipec, algum formato diferente, assim, uma outra prensagem de 500 talvez aí, mas a primeira agora foi de 500 CDs. Você tava falando comigo em off, que foi um dos sonhos realizados, não só seu, como um dos músicos do Vultor, ter lançado um vinil, vocês pensam aí, futuramente, lançar um outro trabalho em vinil, que aí tá voltando, né? Aos poucos tá voltando aí, a venda do Vinícius. É, e um dos responsáveis aí, por lançamento desse vinil aí, é o não, cara, gravadora, né? Lá Sacramental, recordes que é dele lá, ele foi um dos selos que ajudou a gente a lançar esse, esse split vinil aí, né? Que foi o cortejo lá de Campinas. Que foi realmente, cara, um sonho, assim, eu tinha até um sonho que eu achei que nunca ia realizar, porque, assim, quando estourou o CD, acabou que o vinil morreu, né? O vinil das fábricas, não tinha mais fábrica, ninguém fabricando e tal. Então eu falei, puta, já era, nunca vamos lançar um vinil do Vulturi, né? E por sorte, voltou essa onda aí, e, cara, foi, quando eles fizeram a proposta pra gente, de participar do split e tal, mano, foi muito legal, cara, fiquei muito feliz da vida, assim mesmo, cara. E aí rolou, e quando você pega a bolachona, assim, pronta na mão, assim, aquela capa grandona, assim, ficou muito legal, cara. É de um orgulho, assim, puta, não tem nem o que falar, cara. Pra mim foi muito massa ter lançado esse vinil, e, cara, pelo preço, tudo e tal, né? Eu falei, puta, vai ser difícil de vender, cara, só que no fim, puta, vendeu um monte, cara, as nossas cópias foram, tudo e tal, eu já conversei com os outros caras, que vendeu bem pra caramba também. Então, tem, cara, tem a galera que tá colecionando, tá comprando vinil, tá comprando cassete, tá comprando tudo que tem pra comprar aí. Então, tem esse nicho, eu acho que dá pra continuar lançando CD aí, né? E o futuro do Vultor, vocês estão planejando mais alguma coisa, ou só vão ficar na divulgação aí do álbum Dend of Egnin? É, agora a gente, a ideia é focar agora em divulgar bem esse álbum, pra, acabando, na hora que voltar os shows, marcar uma turnê, né? Pegar uma sequência de shows aí, legal, de repente, ver se a gente consegue marcar lá pro Nordeste também, pro Norte, Nordeste, alguns shows pra lá também, né? E a gente tem, era pra gente ter tocado, cara, o ano passado, acho que a gente ia tocar na Argentina aí, Argentina na Colômbia, acho, e acabou não rolando por causa da pandemia, então, tô vendo pra remarcar os shows pra 2021 também e tal, então, a gente quer ver também se consegue pro ano que vem fazer aí, pelo menos algumas datas aí na América Latina aí, e assim, também um outro story que a gente quer também, que a gente já recebeu até propostas e tal, mas assim, a gente tinha que arcar com um valor muito alto, que a gente não tem, mas é fazer uma turnê na Europa também, né? Então, a gente tá vendo, de repente, conseguir viabilizar isso de alguma forma e tal, né? Mas agora, a meta agora é marcar show, agendar show e cair pra estrada pra, pra divulgar esse material novo, né? Se surgir, talvez, alguma coisa aí, acho que é talvez mais um lyric video aí, de alguma música nova do EP aí, ou mais um clipe, de repente, mais um clipe, Talvez saia alguma coisa nesse sentido aí. Legal. Adalto, felizmente, o papo aqui tá chegando ao final, eu gostaria que você citasse aí, alguma banda, assim, atual, seja nacional, ou gringa, que você tá ouvindo e acha maneiro, não precisa ser death metal não, só pra indicar pra galera aí. Cara, eu tô ouvindo bastante o último do Queirol, acho muito bom, tem, é, é uma banda também que a gente já é brother aqui, vizinho praticamente, a gente toca junto também, desde 90 e bolinha também já, né, cara, irmãos aí de longa data, mas, é, acho que é um material muito legal, cara, eles lançaram aí também, recentemente, e, eu tô ouvindo muito o novo do Armored Sands, que a banda que é do John Bush lá, antigo vocalista, que já era, o Armored Sands foi pro Antrax, depois voltou, chegou aqui no Brasil, acho que foi em 2018, eles vieram, né, cara, eles lançaram um álbum novo, fantástico, cara, tão escutando direto, e o outro que tá rodando no meu carro, que não sai do meu carro também, é o Napalm Novo, cara, o Napalm Death Novo tá maravilhoso, cara, eu tô fanático naquela porra lá, legal, e o legal que a gente vê aí, que essas bandas clássicas, continuam com a mesma pegada, e ver também que Underground é Underground em todo lugar do planeta, né, cara? Ah, acho que sim, cara, você conversa, você pega, né, as bandas que estão, você começar a garimpar as bandas, assim, na internet e tal, você começa a ver show Underground mesmo, em outros países, tudo e tal, aí você começa a falar, mano, é o mesmo padrão, velho, é a mesma coisa, assim, né, a galera e tal, não tem muito público, público meio restrito, os caras e tal, mas tipo, os caras tão ali unidos, tão fazendo o corre deles ali e tal, e eu acho que é nesse ponto aí, talvez a internet tenha ajudado, né, você conseguir trocar mais ideia, interagir com pessoas também, da América Latina, de outros cantos do mundo aí, né, cara? Legal. Sobre a pandemia de novo, como que tá sendo a pandemia aí, pelo interior de São Paulo, cara? Ah, cara, aqui acabou a pandemia, enterrar a pandemia aqui, cara, tá todo mundo dando um foda-se geral, e... Já era. Na verdade, aqui na minha cidade é incrível, assim, cara, eu fiquei, acho que uns quatro meses, assim, trancado em casa, mesmo assim, sem pisar pra fora, assim, né, no começo, assim, mas a galera aqui, velho, eu moro numa rua bem movimentada aqui, e, cara, nunca parou, velho, aqui parece que deram um foda-se, assim, sem invenção, tal, foda-se. Falam que os caipiras é a raça mais doida do planeta, né? É o foda-se geral aqui, cara. Ô Adalto, cara, eu tenho que agradecer aí, pela oportunidade de estar batendo esse papo com você, o Rúlter, como eu disse aí várias vezes, pro pessoal aqui da Capital, uma das melhores bandas nacionais, e, meu, vamos torcer aí pra descobrir logo essa vacina, pra gente se trombar em show de novo, cara, pra bater cabeça aí com os Redbangers. Tá contando dias, os dias aí pra isso, cara, não vejo a hora, cara, eu, como te falei, eu gosto muito de estar no rolê, cara, de trocar ideia com todo mundo, de curtir, de ver as bandas, mano, de conhecer banda nova, então isso pra mim tá fazendo uma falta gigantesca, assim, cara, né, é gostoso na internet e tal, mas não é uma coisa, cara, você tá ao vivo, tá no rolê, né, cara, é outra pegada. Bom, antes de finalizar, vou mandar um abraço aqui pra todo mundo que participou, vou mandar um abraço aqui pra Bárbara, pro Benedicto Jr. da Horda Arbac, pro grande Nau, faz tempo que eu não te vejo, hein, Nau, acho que a última vez que eu vi o Nau, já faz uns 15 anos atrás, quem mais aqui, ó, Alexandre Marduk, o Carlo, Veracruz, o Sidney, o Odair, do Motoclube Abutris, e a Samanta aqui de Guarulhos, muito obrigado aí, tá, dando uma força aqui na live. Adal, cara, muito obrigado em nome da Dark Radio, pela entrevista aí, ficou o espaço aberto aí pra você. É, eu gostaria de agradecer mesmo, Reinaldo, pelo convite aí, cara, pelo espaço, é, cara, continua aí com esse trabalho firme e forte aí, que isso é muito legal também, cara, tem muitas bandas aí, boas aí pelo Brasil, espalhadas pelo Brasil, né, cara, e você, tem uma galera, por exemplo, da Capital que já segue você, tudo e tal, então também é uma oportunidade de apresentar as bandas mais interior, de outros estados e tal, de repente também pra galera, e acho que continua firme e forte aí, em breve, a gente vai estar num show aí, encontrar, se trombar num show aí, na frente de um palco aí, vai ter cabeça junto aí, né. Com certeza. Cara, muito obrigado aí, um abraço, e nos vemos por aí. Valeu. 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 Valeu.